Sucesso Novo 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 Liço novo Sucesso Novo Sucesso Novo Sucesso Novo Sucesso Novo Levantando o poeira, bota Bota o piseiro, vai chamando na bota Vai levantando o poeira Se valeu, Orlandinho, tamo junto, hein Quanta arma Eduardo, rei do boga É pra tocar no faridão Essa daqui foi o início da minha carreira Só no geladinho Lançada há quatro anos atrás Assim ó E eu parei o carro A novinha me abordou Foi jogando papo A novinha me conquistou Ela entrou no carro Sentou e me desjogou E ligou o ar-condicionado Que tá fazendo calor E eu parei o carro A novinha me abordou Tô jogando papo A novinha me conquistou Ela entrou no carro Sentou e me desjogou E ligou o ar-condicionado Que tá fazendo calor Aí foi só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Aí foi só no geladinho Toma, toma o geladinho Nós dois fazendo amor e ela por cima de mim Só no geladinho, só no geladinho Nós dois fazendo amor Essa música aqui é uma de gato, não é nem conhecida ainda Tamo junto, hein? Tamo junto, toma de gato É Rando Teca Será que é mais homem, hein? Wesley, cê dois de milagre, encravou tudo Imagina o paredão E sim, eu parei o carro A novinha me abordou, tô jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Sentou e me desloubou e ligou o ar-condicionado Que tá fazendo calor e eu parei o carro A novinha me abordou, tô jogando papo A novinha me conquistou, ela entrou no carro Sentou e me desloubou e ligou o ar-condicionado Que tá fazendo calor, aí foi só no geladinho No geladinho, nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Aí foi só no geladinho Toma, toma geladinho Nós dois fazendo amor Nós dois fazendo amor Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor E ela por cima de mim Só no geladinho Só no geladinho Nós dois fazendo amor Canal U, W, D, Forzeiro São Clássicos, mundo da pisadinha Galera do interior, tamo junto, é? Galeguinho do queijo, se é benção Soltanhas, joias Casa de shows, tipo Galeguinho do frio, que treme, treme Revisão de ararico, carnaval, tamo junto, é? Marcos Potsons Sucesso não Foi só ilusão, hein? Composição minha Bora, Wesley, cerveja e milagre Coração temor, se entregou de novo a outra pessoa Que não tava nem aí Fiz papel de palhaço estando do seu lado Achando que você ia cuidar de mim Foi só ilusão, culpa da emoção Que tomou conta de mim Conta de mim Pode ligar Pode chorar Vim falando o meu perdão Eu não Te dou mais atenção Te dou mais atenção Pode ligar Pode chorar Vim falando o meu perdão Não Te dou mais atenção Te dou mais atenção Coração temor, se entregou de novo a outra pessoa que não tava nem aí Fiz papel de palhaço estando do seu lado Achando que você ia cuidar de mim Foi só ilusão Foi só ilusão, culpa da emoção Se pode ligar Pode chorar Pode chorar Vim falando o meu perdão Eu não Te dou mais atenção Te dou mais atenção Pode ligar Pode ligar Pode chorar Vim falando o meu perdão Eu não Te dou mais atenção Te dou mais atenção Arcanjos Arcanjos Metalúrgica Toyota Moraes Juninho do Cross Tamo junto, hein? Alãs Vá Língu Salles Eu me apaixonei por uma mulher que mora na cidade Ela queria me mudar Ela queria me mudar Mudar minha realidade E agora tá aqui Pedido pra eu deixar Minha fazenda no sertão Como é que eu vou deixar Tudo que eu construí Por causa de uma mulher que não sabe o valor da minha raiz Sou vaqueiro Sou vaqueiro e se eu nãoutro por nada Sou vaqueiro me criei na vaqueijam Sou vaqueiro derrubando boi no chão Sou vaqueiro e nasci pra ser campeão Eu disse sou vaqueiro e se eu nãoutro por nada Sou vaqueiro me criei na vaqueijam Sou vaqueiro derrubando o boi no chão, sou vaqueiro e nasci pra ser campeão Eu me apaixonei por uma mulher que mora na cidade Ela queria me mudar, mudar minha realidade E agora tá aqui, pedindo pra eu deixar minha fazenda no sertão Como é que eu vou deixar tudo que eu construí Por causa de uma mulher que não sabe o valor da minha raiz Sou vaqueiro e se eu não troco por nada, sou vaqueiro me criei na vaquejada Sou vaqueiro derrubando o boi no chão, sou vaqueiro e nasci pra ser campeão Sou vaqueiro e se eu não troco por nada, sou vaqueiro me criei na vaquejada Sou vaqueiro derrubando o boi no chão, sou vaqueiro e nasci pra ser campeão Sucesso meu parceiro Henrique Cantor Forró do HF Bora bem 10, JP Fest Olha o swing, go, 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 go É rico e baral, é Vamos falar de amor Vamos falar de amor Vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ei, ô Mozão, quem me chama de cachorro? Iogo, tu quer minha razão Ei, ei, ô Mozão, quem me chama de cachorro? Iogo, tu quer minha razão Fala a verdade, espalha pra as amigas Se eu sou o cachorro, eu sou o cachorro da fama Se eu sou o cachorro, eu sou o cachorro da fama Se eu sou o cachorro, eu sou o cachorro da fama Fala Prince Olha vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Eu sou o cachorro que você não deu valor Mozão quer me chamar de cachorro, logo tu quer a minha razão Mozão quer me chamar de cachorro, logo tu quer a minha razão Fala a verdade, espalha pras amigas Vai, fala a verdade, espalha pras amigas Se eu sou o cachorro, sou o cachorro da família Eu sou o cachorro, sou o cachorro da família Parçô, Miguel, Miguel, Felipe Lanjut closet parceria, Fábio Smarce, Pro vergessen leventos Fábio Produções Marjuni do Cor e P Salva anja e joias 다em 체� Juninho do Paredão Fedor E ela falou que quer namorar, não dá Esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar Eu te prometo que meu corpo te infeste Eu te prometo que meu corpo te infeste Então vamos fazer assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Tá dando certo, não mexe pra andar errado É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo Então vamos fazer assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Tá dando certo, não mexe pra andar errado É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro, chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 e vai chacoalhando o rabo Chacoalha, 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 e vai chacoalhando o rabo Saltando as joias, cedo as joias, e alegria do queijo, tamo junto, hein? Imagina o paridão, let's see this E ela falou que quer namorar, não dá Esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar Eu te prometo que meu corpo tem presto Eu te prometo que meu corpo tem presto Então vamos fazer assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Tá dando certo, não mexe pra dar errado Só tu me chamar de quatro, chacoalha, no rabo Só tu me chamar de quatro, chacoalha, no rabo Então vamos fazer assim Só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Tá dando certo, não mexe pra dar errado Só tu me chamar de quatro, chacoalha, no rabo Só me chamar de quatro, chacoalha, no rabo Só me chamar E chacoalha, 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 chacoalha Chacoalhando o rabo, chacoalha, chacoalha E chacoalha, 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 chacoalha E vai chacoalhando o rabo Se bora o Vinicius tremedinho Caso do show de Chico Galete de fita e teme, teme Trava já com os parças Tamo junto com a segunda som Galeguinho das encomendas Canal 1, vídeo escondado Do parceiro Arzão Arzão do Vidação Simbolo Eliton cantou Forró do WW Simbolo Brino Estourado Daniela, Alas Barra Casa de show de Chico Vinicius Clementino E quando o piseiro começa a galera Tá no tema, meu nome é Rick Barão Eu disse, eita menina Cerveja bem gelada O uísque de primeira Safona é arraçada Que a banda é forrozeira Forró só acaba quando o dia amanhecer Eita menina Eita menina Vamos beber Eu disse, vamos beber Vamos beber E eu só vou pra casa Quando o dia amanhecer Eu disse, vamos beber Vamos beber E eu só vou pra casa quando o dia amanhecer E eu disse, vamos beber, vamos beber Só vou pra casa quando o dia amanhecer E eu disse, vamos beber, vamos beber E eu só vou pra casa quando o dia amanhecer Fabrício Macedo e Ações Amés Angélica Baroel então cantou, forró do W Quando o piseiro começa a galera tá no clima Meu nome é Rick Barão, eu disse, eita menina Cerveja bem gelada, uísque de primeira Sanfona é arraçada, aqui a banda é forró Forró só acaba quando o dia amanhecer Eita menina, vamos beber Eu disse, vamos beber, vamos beber Só vou pra casa quando o dia amanhecer E eu disse, vamos beber, vamos beber E eu só vou pra casa quando o dia amanhecer Eu disse, vamos beber, vamos beber E eu só vou pra casa quando o dia amanhecer E eu disse, vamos beber, vamos beber Forró só acaba quando o dia amanhecer Wesley, cerveja e milagres gravando tudo Sucesso meu parceiro Wesley, safadão, ei Bora pra uma louvina Se quer terminar, então tá terminado O que decidi eu assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar A vida de solteiro realmente é melhor Só reforçar a parte, o litro seca, a festa acaba Você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida de solteiro não tem eu Vai lá Vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá Vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar E sem mim você não consegue ficar Ai, 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 ai Wesley, cd, milagres, amantura Cibola, lip, shake, longiva Vex, cd, cd, cd do cavaco Equipe, gs, ddance Equipe, cd, litro Equipe, black, white Se quer terminar, então tá terminado O que decidiu, assino embaixo Se acha melhor acabar Quem sou eu pra discordar? A vida é solteira, realmente é melhor Só é foda a parte, um litro e seca A festa acaba, você vai pra casa e se sente só Aí vai um detalhe que você esqueceu A vida é solteira, não tem eu Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Vai lá, vai beber, vai lembrar, vai ligar Já falei tudo que eu tinha pra falar A saudade só vai confirmar Que sem mim você não consegue ficar Ai, 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 ai Cala, len que se envolve Cala, len que desINA, bala, black, cm2, carretos, brito Tô com a into, brito, pinaí e indo Pavidão Tamo junto, hein Sou o Vaqueiro, canal Sou o Vaqueiro, tamo junto Mais um homem, hein? Que é Rick Barão O nome da música é Vai Ficar Querendo A primeira pressa foi dita no silêncio de um olhar E você nem sequer quis escutar Com o amor não se brinca Mesmo assim cê quis me enganar Achando que eu não iria suspeitar O jogo virou, a pasta acabou, a casa caiu Você falou, não vou te deixar ir do nada, fui meu Agora volta, quero esse minha mulher Quem ama fica perto, não some com qualquer E vai, vai ficar querendo Vai ficar sofrendo Vai ficar lembrando que um dia eu te fiz feliz Vai ficar querendo Vai ficar sofrendo O tanto que eu sofri A primeira pressa foi dita no silêncio de um olhar em você Nem sequer quis escutar Com o amor não se brinca Mesmo assim cê quis me enganar Achando que eu não iria suspeitar O jogo virou, a pasta acabou, a casa caiu Você falou, não vou te deixar ir do nada, fui meu Agora volta, quero esse ser minha mulher Quem ama fica perto, não some com qualquer E vai, vai ficar querendo Vai ficar sofrendo Vai ficar lembrando Vai ficar lembrando que um dia eu te fiz feliz Vai ficar sofrendo Vai ficar sofrendo Vai ficar sofrendo O tanto que eu sofri Vai começar Raio das novinhas, Raio da Sliberiga, Teovão Azul Aos são divulgações, Sinclete C10 E ainda me perguntava coisa, Wesley C10 Aí eu fiquei peidado pra não mandar ir pra casa do Car, Car, Car Eu disse pra você, ó Aí eu conheci um cara, que o nome dela é André, do Faro do Aécio Aí ele fez essa canção E o nome da música é Vá Você Está rolando um comentário que vai dar o que falar É o tal de Vá Você que as novinhas vão pirar Está rolando um comentário que vai dar o que falar É o tal de Vá Você que as novinhas vão pirar Vá Você, Vá Vá É o tal de Vá Você que as novinhas vão pirar Tá rolando um comentário que vai dar o que falar É o tal de Vá Você, Vá Vá Vão pirar Sinclete C10 Eu convidei uma festa só com os parceiros Já chamei 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 uma festa só com os parceiros Eu disse, brota, brota na revida Eu disse, brota, brota na revida Maria! Fabiana Araújo Munro do Pizeiro Galera do Império, tamo junto, hein? Falando, suhab! Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na réia E não vai mais voltar Não tem oportunidade E só alimentam A saudade que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor A todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance Jamais para voltar Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na réia E não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Esse som alimenta Uma saudade Que não vai passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não deu valor A todo seu amor E hoje eu choro E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Por favor Todo seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a mais Para voltar Atrás Foi amor de verdade o que eu senti Quando eu te conheci Quando eu te conheci Quando eu te conheci Não imaginei o que pensei Só sei que eu senti A minha mão suou Minha boca secou E os meus olhos se encheram de emoção Quando eu te beijei Juro não pensei Juro não pensei Que seria tão bom E se continuar assim Eu vou até o fim Do seu lado eu vou estar Só você me aceitar Só você me aceita Se continuar assim Eu vou até o fim Eu vou até o fim Do seu lado eu vou estar Pra gente se amar Pra gente se amar Se amar A minha mão suou Minha boca secou Minha boca secou Minha boca secou E os meus olhos se encheram de emoção Quando te beijei, juro não pensei que seria tão bom E se continuar assim, eu vou até o fim Do seu lado eu estar, só você me aceita Se continuar assim, eu vou até o fim Do seu lado eu vou estar, pra gente se amar, se amar Se continuar assim, eu vou até o fim Do seu lado eu vou estar, só você me aceita Se continuar assim, eu vou até o fim Do seu lado eu vou estar, pra gente se amar, se amar Fique em verão Sucesso novo Sucesso meu parceiro Vitor Fernandes Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite você sonha feito um sol Ele já viu que você faz amor sem gostinho Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama Até que gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sol em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu gol Meu amor safado, suado, gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu gol Meu amor safado, suado, gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele não tem Sucesso em Serra do Ibarascão E também de Oaseiro do Norte Ele não tem Ele já viu esse roxinho em seu esposso, e toda noite você soma feito um só Ele já viu que você faz amor sem gostinho, que o outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos, porque te ama, até que gosta dele, mas você não ama O que tá faltando lá, tem de soda em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu ar, no sofá, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem, ele não tem O meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo, meu amor, no sofá, suado, gostoso Ele não tem, ele não tem Feliz, toda noite você vem Riqui Barão, ei! Respeita o meu suinho Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Música 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 Música